O maior-general FFDTL, o maior-general Leranantim Murhateten, e a parte do comentário com a Anzela em declaração no ato Cira, mas pronto para o ato de Ita, Anzela Freitas, no queixa e no tribunal. Leranantim Murhateten, lá coelhona o nome de Anzela Freitas, também considera o problema roto, mas carrega o tribunal, dela na coloque no pronto ato de Ita. O Anzela tem problema com a Comunante Supremo Força de Armação, já que vamos ao Banlima Terting, muitas vezes o Banlima Terting e não se colocou, Anzela foi o nome. A gente não respondeu, só que a gente não respondeu, os jornalistas também não falaram, Anzela foi o nome da Anzela, Anzela foi o nome da Anzela em 2006, e a gente não se colocou. Agora por isso, eles não estão me comprando mas não, mas não é concordar, mas não éOR here, é isso. A gente não faz isso, eu acho que é um advogado. Não é assim, não é assim. Se inscreva no político e notícia. Os pessoalmores estão nos vídeos atrás. Não é nada mais n'estecuário. Não somente o que Deus nos fala, A União é soberana, a União é com a sua vete da terra, mas a sua veste, a sua veste, a sua veste. Mas agora, lá, a sua veste, o rumor vai fazer, lá contém o Angela. Antes de ir ao longo do ano, foi em setembro, o Grupo Resistência Nacional de Fene Justiça na Constituição Ardetele, nebelidera a Rússia, Angela Freitas, declara, e a tempo Bada, que será certo queixa para o Ministério Público, ou de contra, ser fechado, maior-general FFDT, Major-General Hernán Timur também considera cometer abuso de poder e a instituição-estado nebelera lidera.